Fala meus pepins, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, gente E aí como é que cês tão? Cês tão bem? Mano, seguinte, deixa eu falar uma coisa pra vocês, cara Aconteceu um bagulho comigo que cês não tem noção, gente Simplesmente eu estava no mercado fazendo minhas compras E cara, o mercado tava lotado, ainda mais tipo que era dia que as pessoas receberam E aí tava com o dinheiro no bolso, então tipo todo mundo foi pro mercado Foi a noite ainda, tinha uma fila gigante E aí beleza, comprei lá um chocolate, uma coca e um salgadinho Do nada, atrás de mim tinha uma senhora de idade Cara, ela era bem velhinha, tipo bem velhinha mesmo Do nada, gente, essa senhora simplesmente começou a surtar comigo dizendo que eu tinha roubado Tipo, como assim, gente? Como que eu roubei o bagulho? Do nada, ela começou a falar um monte pra ela Tu tá roubando isso aí, cê tá o quê? Só que, gente, eu nem tinha passado do caixa ainda Aí ela teve que chamar o segurança, o segurança veio, me revistou Não tinha nada, tinha nada comigo, só tava dentro da cestinha O chocolate, a coca e o salgadinho Juro, a pessoa simplesmente surtou dizendo que eu tava roubando Quase que eu saí de lá do mercado pra delegacia pra fazer um B.O. Porque eu juro pra vocês, mano, eu olhei pra senhorinha ali Não, ela deve tá nervosa, deve tá, sei lá, gente Não sei, deve ser a idade Simplesmente ela surtou do nada comigo Mas tudo bem, gente, acontece, né? Todo dia uma senhora idosa surtar com você E já vai deixando o teu like nesse vídeo, meu filho Se você não deixou o like ainda, ó, 5 segundos pra te deixar o like Só vem aqui, ó, clica no botãozinho do like E é isso Mano, é muito simples Interrompei um vídeo aqui rapidinho só pra mostrar pra vocês esse site Chamado Yuibai Que pra quem não sabe é um serviço de compras online Que te ajuda a trazer coisas da China De sites, por exemplo, como o Taobao E o 1688.com E tudo isso vai ser enviado independente de onde você morar, tá bom? Pode ficar tranquilo E aí basicamente você tem que fazer uma conta na Yuibai E aí depois você vai em um site, por exemplo, o Taobao E escolhe um produto, como por exemplo, essa sacola com peixinho me agradou E aí você vai lá, copia o link E coloca no site do Yuibai E como vocês podem ver Vai aparecer ali o produto pra vocês Depois é só colocar no carrinho Que ele vai chegar na nossa casa de uma forma muito confiante Até porque eles são uma empresa que estão há mais de 14 anos no mercado Então ele realmente funciona e tem vários métodos de pagamento Como por exemplo, boleto, débito, crédito, Paypal E tem PIX também E tem várias opções de envio internacional rápido E também muito mais opções de produtos E também melhores preços se você comparar com o AliExpress e o eBay E você fazendo o cadastro, você ganha 60 dólares Pra você estar fazendo aí suas primeiras compras, gente Sim, vocês não escutaram errado 60 dólares Tá achando que acabou? Não acabou não, gente Do dia 24 de outubro a 11 de novembro Vai ter vários sorteios de vários prêmios E também várias ofertas Então se cadastra, corre, não perde tempo Olha como meu quarto tá arrumado, gente Tirando essa cama toda amassada Mas ele tá arrumado Eita Tirando aquilo ali também Ele tá arrumado, gente E eu coloquei um espelho aqui, ó Cês tão vendo? Não, cês são cegos, né? Mas eu coloquei um espelho aqui Pra esconder as bagunças aqui atrás Que tem tipo meu tripé aí A ring light também ficava aqui Enfim, gente Eu gostei Oi, gente Eu tava aqui de boas E aí eu recebi Simplesmente Cinco áudios De um número desconhecido, mano E olha só o áudio Mano, presta atenção Olha que bizarro Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Mano, simplesmente falou que tá com saudade de mim Como assim? Cara, eu acho que é o palhaço, velho Olha, mandou mais um Gente, calma que eu não entendi Eu deixei um presente Eu deixei um presente Mas você vai ter que procurar Mas você vai ter que procurar Mano Como assim? Não tem mais áudio Acabou, gente Mano Será que é o palhaço? Ele nunca tinha mandado o áudio Eu nunca escutei a voz dele Cara, como assim? Gente, assim Eu não tenho certeza se é o palhaço, mano Não tenho certeza porque eu nunca escutei a voz dele Mas pela risada E dizendo que tá com saudade de mim Eu tô achando que pode ser o palhaço Ou o garoto desconhecido Mas, mano Parecia muito risada de palhaço Vocês escutaram a risada diabólica dele? Mano, ele disse que deixou um presente Até agora eu não vi nada, gente Até agora eu não vi nada Eu vou andar pela casa Ver se eu acho alguma coisa Tipo Alguma coisa estranha Alguma coisa diferente Não, mano Tô vendo nada Nada Absolutamente nada Eu vou olhar agora Dentro de casa Ver se eu achar alguma coisa Gente, não tem nada, mano Nada, nada, nada Basicamente é isso Deixa eu ver Aqui tem uns doces Nada Gente, não tem Literalmente não tem Não tem nenhum presente Eu não sei Que história é essa de presente, mano Que merda Acabei de mandar mensagem de novo Perguntei do presente Falei, tipo Não tô achando Que história é essa de presente e tal E ele mandou outro óbvio, gente Ele acabou de mandar esse áudio Olha que bizarro Que bizarro Que bizarro Que bizarro Cara, o que que foi isso? Está muito molhado aqui embaixo Tá, vamos lá Tá muito molhado aqui embaixo Não é a caixa da água Porque a caixa da água É lá em cima no telhado Eu já fui lá em cima Já mostrei em vídeo aqui É lá em cima, mano Então, tipo Não é a caixa da água O que que pode ser? Mano A piscina Vem, eu fui ali na área da piscina Mas eu não olhei Dentro da piscina Eu não olhei dentro da piscina E nem naquele negócio lá Que tem no motor Mano, deve tá lá Deve tá lá Eu vou lá Gente, ó Eu não olhei Aqui dentro, ó Eu não vi aqui dentro Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Meu Deus Só tem sujeira aqui dentro Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa Não, mano Aqui só tem um motor E agora? Olha, ainda não tem nada Mano Mano, olha isso É a máscara dele Caramba Olha isso, véi Como é que ele botou ali, mano A gente teve que pegar O negócio da piscina, véi Olha só Pega aí Ai Meu Deus Que coisa estranha Peguei Peguei, peguei, peguei Gente, eu peguei Olha isso Mano Olha isso aqui Oi, gente Gente, olha isso daqui Simplesmente o palhaço Jogou a máscara dele Dentro da piscina E a máscara Tá toda rasgada Olha só O que que será que ele quis dizer Com isso, mano? Como assim? Por que que ele deixou a máscara pra mim E disse que é um presente? Não tô entendendo Será que, tipo É a última vez que ele vai me incomodar? Tipo, como se fosse um presente? Não sei, gente Mas olha só Olha que bizarro Você tem um cheiro muito ruim Vocês não tão entendendo Gente, o número me bloqueou Que tava mandando áudio Simplesmente me bloqueou E eu mandei foto da máscara Tá aqui comigo a máscara, tá? Não vou jogar fora não Vou guardar Nossa, voou água Meu olho Que nojo Enfim, gente Se eu descobrir mais alguma coisa Se o número me mandar mais alguma mensagem Eu vou Eu volto aqui e falo pra vocês Eu não tô entendendo Se alguém capturou o palhaço Ou se o palhaço Que deixou esse aqui Com forma de presente Ai, enfim, gente Eu tô muito confuso Qualquer coisa Eu volto aqui E eu falo tudo pra vocês Tudo que eu descobri, tá? Enfim, gente É nóis E eu falo tudo pra vocês